Olá, tudo bem? Hoje é o sábado, esse é o nosso sétimo vídeo sobre a Semana Santa. Bem, talvez você esteja se perguntando, então é o último vídeo, porque uma semana tem sete dias, foi um vídeo por dia desde o domingo de Ramos, domingo passado. Mas na verdade nós vamos concluir essa nossa série amanhã, um domingo da Páscoa. Então, a Semana Santa vai desde o domingo de Ramos ao domingo da Páscoa, amanhã, tá bem? Nessa semana nós vimos a chegada triunfal do Salvador Jesus Cristo em Jerusalém, naquele domingo de Ramos. Vimos eventos dos quais ele participou na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Vimos aquela quinta-feira com muitos eventos, como a Última Ceia, o Lava Pés, a Advertência a Pedro, a oração intercessória. Vimos a sexta-feira sombria da sua prisão, o seu julgamento injusto, da sua condenação e da sua morte tão terrível na cruz. Após o Salvador entregar o seu espírito, o seu corpo foi retirado e ele foi colocado em uma tumba emprestada. E ali o seu corpo ficou até a sua ressurreição, no terceiro dia, o domingo, logo nas primeiras horas do dia. Mas a pergunta que muitos não se fazem é, o que fez Jesus Cristo no período em que seu corpo esteve ali? O que fez o seu espírito? Bem, nós sabemos que os espíritos daqueles que morrem vão para o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, o mundo dos espíritos, é dividido em duas partes, a prisão e o paraíso. Na prisão ficam aqueles que não alcançaram nesta vida a condição de estarem no paraíso, de honrarem os seus convênios feitos com Deus. Mas, e Cristo? Bem, vamos entender que naquele momento, entre esses dois lados, a prisão e o paraíso, havia um abismo. Esse abismo simbólico era uma separação. As pessoas que estavam no paraíso não conseguiam acessar a prisão e as pessoas que estavam na prisão não conseguiam acessar o paraíso. E por que esse acesso deveria existir? Porque quem está na prisão quer alcançar a condição de vir ao paraíso, ter seus convênios feitos e, então, poder vir ao paraíso. Quem está no paraíso precisa ensinar as pessoas que estão na prisão o evangelho de Jesus Cristo, para que elas possam aceitar ou não, o arbítrio continua no mundo espiritual, e, então, elas terem esse direito de migrarem de um lado para o outro, da prisão para o paraíso. Bem, então, como é que se unem essas duas partes? Se havia esse abismo entre elas, se havia essa separação? É aí onde entra Cristo. Jesus Cristo foi aquele que lançou os alicerces da restauração, da união dessas duas partes. Foi ele que conseguiu e que agiu para que as pessoas do paraíso pudessem pregar as pessoas da prisão. Ele abriu as portas na pregação do evangelho na prisão. Esse fato está relatado em várias escrituras modernas e antigas. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas dessas escrituras falando a esse respeito. Deixe-me apenas salientar que, embora as pessoas da prisão, do paraíso, vão pregar na prisão aquelas pessoas, quero reforçar que elas têm o seu arbítrio para aceitar os convênios que são feitos em nome delas. Aceitar a mensagem do evangelho e, então, alcançarem o direito de irem ao paraíso. O paraíso não é o reino celestial, o paraíso não é o local onde Deus vive, é o local dos espíritos, daqueles que morreram. Dali, todos vão ressuscitar do mundo espiritual. Um dia, toda a humanidade vai ressuscitar, bons e maus. E, então, vão ter o seu julgamento e vão alcançar o seu destino eterno, o seu grau de glória que lhe for justo e merecido. Está bem? Então, uma escritura que eu queria relatar está em João, no capítulo 5, versículo 25. Diz assim, O próprio Salvador estava anunciando que estava chegando a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. E ele completou, ele disse, Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Pedro também ensinou sobre essa doutrina. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, está escrito, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Pedro está falando aqui das pessoas que, no dilúvio, faleceram por sua rebeldia. E ele disse que a essas pessoas foi pregado o Evangelho. O Evangelho foi pregado no mundo dos espíritos, porque Cristo abriu as portas para isso. Os missionários fazem esse trabalho lá. Muitos santos nos últimos dias fiéis, que falecem nessa terra, se tornam missionários lá, com certeza. E, então, eles são chamados a pregar o Evangelho lá. Com certeza, muitas pessoas lá recebem essa designação. Bom, de acordo com os ensinamentos de Pedro, nós entendemos que, um, há um lugar no qual todos os que morrem aguardam a ressurreição. Os espíritos não ficam nessa terra, não ficam vagando no além. Eles ficam em um lugar determinado, designado desde antes da fundação do mundo. Esse lugar é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Esse mundo dos espíritos abriga os espíritos, tanto daqueles que foram obedientes, quanto daqueles que não foram obedientes nessa vida. E, esse, essa é uma verdade ensinada por Pedro. Dois, todos teremos uma segunda chance. Não fosse assim, porque o próprio Cristo iria pregar aos que antes rejeitaram as palavras de Noé. Há pessoas que dizem, ah, não, nessa vida não respondeu bem ao Evangelho, acabou. Eu não sei, eu não sou o julgador das pessoas. Eu sei que Pedro disse que Cristo foi lá para abrir a pregação para aqueles que foram rebeldes na época de Noé. Se a pregação foi para eles também, seria uma pregação vã, se eles não tivessem nenhuma chance de se arrependerem. Não é mesmo? Então, nós precisamos julgar menos as pessoas que já morreram. Bom, Pedro continuou seus ensinamentos. Ele disse, ainda no livro de 1 Pedro, agora no capítulo 4, Cada pessoa falecida vai ser julgada pelo que eles fizeram na terra. Mas o arrependimento deles no mundo espiritual conta muito. E é o Senhor que sabe do coração do porquê cada pessoa agiu na terra como agiu. Há tantas pessoas que fazem coisas aqui que não são boas, mas elas são pessoas boas. As atitudes, em alguns momentos, não. E nós não temos o poder de julgar as razões que levam alguém a fazer isso ou aquilo, ou tomar essa ou aquela decisão. Precisamos apenas amar as pessoas e buscar o melhor para elas. É isso que precisamos fazer. E não julgá-las. Bem, é verdade, os mortos recebem a pregação do Evangelho. Mas, olha, além de Pedro e além de Jesus Cristo, também Paulo ensinou sobre essa doutrina. Está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo perguntou, Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E ele estava falando isso porque algumas pessoas se filiavam à igreja, mas ainda acreditavam em conceitos de suas crenças antigas. Uma delas é que as pessoas não ressuscitavam, que não existia ressurreição de mortos. Eu fico me perguntando se não é a crença de muitos cristãos de hoje em dia também, que dizem que tudo acabou com a morte, que tratam a morte como um desespero sem fim, como se aquele tivesse sido o último momento em que vão ter a oportunidade de encontrar aquela pessoa. Ora, não cremos na ressurreição? Então, Paulo ensinou isso àquelas pessoas. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizer que não tem ressurreição dos mortos? E ele foi mais claro ainda. Ele disse, ainda no mesmo capítulo, Paulo era muito eficaz nas pregações, um dos maiores missionários que já existiram. E ele era muito claro das palavras dele. Ele, então, fez mais uma afirmação. Ele disse, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. E também é vã a vossa fé. Aquele que se diz cristão, mas não acredita na ressurreição literal das pessoas, o corpo se unindo ao Espírito, o mesmo corpo, ao mesmo Espírito. Nós estamos falando sobre reencarnação, sobre outro corpo, no mesmo Espírito. Estamos falando do mesmo corpo e do mesmo Espírito. Não importa o que aconteceu nessa vida, que tipo de morte teve, que situação teve, o poder de Deus é suficiente para reunir esse mesmo corpo, em sua perfeita ordem, aquele mesmo Espírito e ser, agora, uma alma imortal, corpo Espírito, físico, tal como Cristo, quando ressuscitou e disse, mostrou, e ele tinha um corpo tangível. E agora, o cristão que diz que ressurreição não existe, o que não crê na ressurreição, Paulo está dizendo, então, você não crê na ressurreição de Cristo. E se você não crê na ressurreição de Cristo, é vão que você pregue, é vão, é vão a vossa fé. Simples. Paulo, para ser ainda mais claro, disse, e assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé e ainda permanecesse nos vossos pecados. Paulo foi mais incisivo ainda. Aquele que não acredita na ressurreição literal dos corpos da humanidade, de toda a humanidade, não acredita, na verdade, em Deus. porque, se foi Deus que fez tudo isso, se foi Deus que criou o Cristo, que ressuscitou o Cristo. Paulo, ele tinha um jeito muito claro de ser, de dizer as coisas, não é? Ele tinha esse jeito muito claro. E ele foi claro finalizando essa fala dele e dizendo, se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que só acreditam em Cristo enquanto estão vivos, enquanto respiram com esse corpo mortal, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cremos em Cristo aqui e depois da morte. A vida terrena é um momento da eternidade. É um momento da eternidade. mas a vida continua com o nosso espírito depois daqui e depois que nosso corpo for restaurado ao nosso espírito e daí em diante. Eternidade sem fim. Como será essa eternidade para nós? Aí depende da nossa conduta aqui, nessa vida, da nossa aceitação da vida de Cristo. E Paulo concluiu dizendo, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele testificou disso. Cristo ressuscitou dos mortos. Muito bem. Bom, ele aí tocou num ponto muito importante que é sobre o batismo pelos mortos. Lembra que eu falei que aqueles que estão na prisão vão para o paraíso se tiverem suas ordenanças realizadas e se aceitarem essas ordenanças, aceitarem o evangelho e se arrependerem? Paulo disse, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos. O batismo pelos mortos era uma doutrina, uma prática religiosa da igreja primitiva de Jesus Cristo. Mas como havia algumas pessoas na igreja que ainda criam conceitos falsos que eles tinham vivido até então de que não havia ressurreição, Paulo disse, então, por que vocês estão se batizando pelos mortos? Porque o batismo pelos mortos é uma prática nossa. Por que você então aceitou ser cristão, se batiza pelos mortos e você não acredita na ressurreição? Por quê? é uma pergunta muito importante de Paulo. Muitos hoje em dia também não acreditam no batismo pelos mortos. Aí talvez a gente poderia perguntar a essas pessoas, parafraseando Paulo, de outra maneira, que farão os cristãos que acreditam que os mortos ressuscitam se absolutamente não se batizam pelos mortos? por que acreditam eles então que os mortos ressuscitam? Uma pergunta que eu faço. Um cristão que acredita na ressurreição, mas não acredita no batismo pelos mortos, não acredita na ressurreição. Ora, se alguém na ressurreição ressurge para ser julgado, e se o evangelho é para todos, Jesus. Então, é meu dever realizar a ordenança do batismo em nome dessa pessoa, para que essa pessoa possa ter oportunidade de aceitar ou não no mundo espiritual e se valer dessa ordenança para si. Coisa que ele não pode fazer mais, porque ele é só um espírito, não tem mais um corpo. Aí talvez alguém diga, ah, mas foi uma escolha dele aqui na Terra, ele não se batizou. Foi uma escolha para todos mesmo? Talvez para alguns que eu sinto uma escolha, olha, não quero me batizar na igreja, eu conheço bem, mas não tenho interesse. É, mesmo assim, é uma escolha. Ainda assim, como já disse, não nos cabe julgar. Nosso dever é realizar ordenanças por essas pessoas. Deixa que elas decidam desse novo momento e que Deus julgue essas pessoas, não nós. Porque não sabemos as circunstâncias que levaram essas pessoas a tomar essa atitude. E segundo, e as milhares, na verdade, as milhões de pessoas que nasceram nessa Terra em uma época em que sequer se falava o nome de Cristo, em um ambiente, em um local remoto, em que sequer tiveram a chance de conhecer sobre Jesus Cristo. Essas pessoas vieram à Terra unicamente para ser condenadas, porque não tiveram a chance de sequer saber que precisariam ser batizadas. e então seriam condenadas, nasceram só para passar por essa Terra e morrer e sem chance alguma. Isso não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento terrível. Esse pensamento não provém de Cristo. É nosso dever realizar o batismo pelos mortos. Se cremos na ressurreição desses mortos, precisamos realizar o batismo por eles, para que nessa ressurreição eles possam, então, ser julgados por suas obras, tendo a consciência da escolha que fizeram lá no mundo espiritual de aceitar ou não essa ordenança. Tendo aceitado, então, assim, se valerem dessa ordenança. Porque, como eu já li aqui, Paulo disse, se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles cristãos que só acreditam nas coisas que existem nessa vida, morreu, não vai ter mais o que fazer, nem batizar por ele eu posso, não há mais o que fazer. Então, eu sou miserável, sou um cristão miserável. É o que Paulo disse. Irmãos, os mortos viverão. Eles viverão física e espiritualmente. É nosso dever como cristãos cuidar para que eles tenham o máximo de oportunidades possível. Nós, os santos dos últimos dias, cremos que a vida é completa. Ela não se resume a esse espaço. Nós não começamos a nossa jornada aqui e não vamos terminar aqui nessa terra. Há muito mais além. E cremos que aqueles que já faleceram, que já passaram dessa vida, nossos entes queridos, nossos amigos, todos aqueles que um dia passaram por essa vida, precisam e merecem a nossa ajuda para que recebam todas as bênçãos do Evangelho que o Senhor tem disponível para eles. Esse é o nosso dever cristão. No sábado, enquanto seu corpo jazia sobre uma pedra fria em um túmulo emprestado, o Espírito do Salvador Jesus Cristo foi até o mundo dos Espíritos e abriu as portas para a pregação do Evangelho na prisão. Ele fechou aquele abismo, uniu os dois lados e agora há um trabalho imenso e intenso de pregação do Evangelho naquele lugar. Aqui, nós fazemos a nossa parte nos templos de Deus. e esse é o meu convite de hoje para que possamos buscar os nossos antepassados, buscar as pessoas a quem amamos e realizar por eles as ordenanças nos templos de Deus. É isso. Até amanhã. Feliz Páscoa.